que é o Viki Demarco Mexico ицiclo Ah, Derek, família. Tem Marco, Mexico, Derek, tentar falar. Papai Yankee One Tango Victor. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Namibia. Derek. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Isso tá muito bom. Namibia. Vou mostrar pra vocês onde que é a Namibia, até aí. Okay. Thanks very much, Anxania, for the night before the mining stream. Oh, my God. Oh, my God. Don't know the name. dele Namíbia Ok Aqui Aqui ó Exatamente a leste Da gente Tá bom Tá chamando Ex-Triox Agora Posto lá no Brasil Deixa eu ver se Eu tô no outro rádio aqui fazendo outro comparativo Deixa eu ver se a gente consegue falar Papai Yankee One Tango Victor Papai Yankee One Tango Victor Minha 팔 Minha Intimulant Minha 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 Obrigado. Obrigado. O nome, o nome. O nome é Carlos. Cali, Alfa, Rádio Lima, Oscar. Obrigado. 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 Papayank 1, Tango Victor. Papayank 1, Toronto Victoria. Papayank 1, Tango Victor. Papayank 1, Tango Victor. Ok. Correto, Derek. Correto, Derek. Papayank 1, Tango Victor. E o Sinal, Brasil, Rio de Janeiro, 5-9. 5-9 Plus. Cassele, Derek. Meu nome é Oswald. Oswald. Oscar Sierra, Whisky, Alfa, Lima, Delta, Oscar. Correto, Derek? Ok. Obrigado, Oswald. Oswald, eu estou muito bem. Eu estou aqui. 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 Ok. Tchau. 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 Obrigado. Vamos lá. Namíbia. Papayank 1, Tango Victor. Mais um monte de gente aqui do Brasil. Tchau. Tchau.